Mas eu queria começar, inclusive, sobre essa reportagem exclusiva hoje do UOL. Eu vi que nas suas redes já publicou lá, já comentou a respeito disso. Qual é a gravidade desses áudios revelados hoje pelo UOL e o que pode trazer de repercussão do governo de Jair Bolsonaro? E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver seis mil, o André devolvia dois, três. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não é pouca coisa que eu sei não, é muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que, tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Woods também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava a bolada era ele, quem me levava e me botava no banco era ele. Os áudios corroboram aquilo que o próprio UOL havia revelado da denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador Flávio Bolsonaro, que mostrava que o grande chefe do escândalo de desvio de dinheiro público de gabinetes parlamentares, tanto do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, como do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, como do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Sempre foi Jair Bolsonaro. Fabrício Queiroz é amigo de infância, não de Flávio, era homem de confiança, não de Flávio, mas de Jair Bolsonaro. Estava na casa do advogado de Jair Bolsonaro, quatro dos funcionários sacavam 100% do salário, enquanto estavam empregados no gabinete de Jair Bolsonaro, e a cunhada e a mulher do amigo e todas as pessoas envolvidas eram pessoas de relacionamento pessoal de Jair Bolsonaro. Ele era o grande chefe da quadrilha de desvio de dinheiro público. Eu não tenho a menor dúvida disso. O que o Ministério Público apresentou e foi muito bem reportado pelo UOL, já deixou tudo isso muito claro. Qualquer um que tenha lido as reportagens, que tenha visto as provas, que tenha visto que os assessores não só ficavam trocando de gabinete, como também trocavam de salário. Num mês o sujeito estava ganhando 2 mil, no outro mês, de repente, 18, 20 mil reais. Os saques contínuos, a troca, o rodízio entre os gabinetes, que também, se não fosse a rachadinha, não teria justificativa para acontecer. Os relacionamentos pessoais de cada um dos atores com o próprio Presidente da República, tudo deixa muito as claras para quem quiser ver que o chefe do esquema sempre foi Jair Bolsonaro, nunca foi Flávio Bolsonaro. Aliás, quem conhece Jair, quem conhece os filhos, sabe que o Jair tem, na carreira política dos filhos, algo que ele considera uma propriedade privada sua. Ele nunca considerou que os filhos tivessem mandatos independentes e próprios. Ele sempre considerou que os mandatos dos filhos eram mandatos dele. E isso fica muito claro na denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que, infelizmente, por esse pedido de foro privilegiado retroativo que o Flávio Bolsonaro fez, ele quer foro de senador para um crime que ele cometeu quando era deputado estadual, e, infelizmente, parte do STJ e parte do Supremo entendem que a reivindicação dele é justa, apesar de eu achar pessoalmente um absurdo. A gente estava entrevistando, na semana passada, a deputada Joyce Hassmann aqui no UOL. Ela apoiou o presidente Jair Bolsonaro, assim também como o senhor apoiou, na eleição de 2018, levantando a bandeira de combate à corrupção. Então, tem essa história de pessoas que o apoiaram e disseram, ah, eu não sabia que ele era assim. Outros, ah, eu sabia que ele era um pouco assim, mas não sabia que ele era tudo isso. Queria uma análise sua, deputado. Se arrepende de ter apoiado o presidente Jair Bolsonaro? Qual é a análise que o senhor faz da sua responsabilidade, inclusive, de ter, talvez, convencido tantas pessoas a votar no presidente Jair Bolsonaro e agora colhendo isso que o país está colhendo? Bom, primeiro, é importante esclarecer que nós não somos aliados de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Nós deixamos muito claro, em entrevista para o UOL, inclusive, no segundo turno das eleições, que o nosso voto no Bolsonaro era o voto útil contra o PT, justamente por conhecer a carreira política dele, estatizante e nacionalista, que a gente também não tinha grandes expectativas em relação à sua candidatura. Agora, realmente, ser ladrão, ser desonesto, isso a gente não esperava. Isso a gente não tinha notícia de desvio de dinheiro público por parte de Jair Bolsonaro, que é o que está se demonstrando agora com diversos. O escândalo da rachadinha é um que sequer aconteceu sob o governo dele, mas dentro do governo já tem vários outros escândalos em curso, com investigações em curso também, inclusive, e que nós temos denunciado e feito também os ministros darem explicações sobre esses escândalos dentro da comissão de fiscalização, do qual faço parte. Hoje, sem dúvida nenhuma, se tivesse um segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad, entre o Bolsonaro e o Lula, eu anularia o voto e faria a campanha para as outras pessoas anularem o voto também. Acho que o país não tem a menor condição como a escolha que eu tive que fazer em 2018 entre Haddad e entre o Bolsonaro. Se tiver em 2022, espero e vou trabalhar para que não tenha que fazer, mas caso acontecendo, sem dúvida nenhuma, eu anularia e se pudesse voltar no tempo de 2018, sabendo que eu sei hoje, também anularia a votação, que acho que, no final das contas, demonstraram ser males da mesma magnitude, ser faces diferentes de extremismo, de tentativa de eliminação das suas oposições, da mesma maneira, um lado e de outro, só que de aspectos ideológicos opostos. Qual é essa terceira via? Pode ser Ciro Gomes, na sua análise? Vai trabalhar por qual nome? Com certeza não vou trabalhar por Ciro Gomes. O Ciro Gomes, nós já temos um histórico pessoal com ele, ele já cometeu e foi condenado pelo crime de racismo contra um dos nossos ex-integrantes, o Fernando Holliday, e continua dando calote na justiça toda vez que a gente tenta cobrar ele. A gente sabe que ele tem a renda suficiente para pagar, o juiz até mandou penhorar uma Hilux que ele tem, e aí ele fica dando fuga no patrimônio dele para deixar de pagar a pena, porque ele foi, sim, racista contra um dos nossos integrantes. E acho que ele tenha uma verve... Todas as experiências de poder e de fala que Ciro Gomes tem, ele já se mostrou ser destemperado, ele já se mostrou ser autoritário, com a própria imprensa, quando ele mandou o sujeito ir lá para a casa do Romero Juca, xingou, achincalhou o jornalista. Todas as demonstrações que ele teve, ou todas as oportunidades que ele teve de se demonstrar um democrata, ele preferiu se demonstrar o contrário. E, para a economia, ele defende justamente o atraso, o que o economista Hayek, que o prêmio Nobel chamava de arrogância fatal. Você ter uma mentalidade centralizadora, como se o Estado meia dúzia de burocratas fossem planejar a economia melhor do que os próprios 210 milhões de habitantes que formam aquela economia. Mas, de todo modo, hoje, infelizmente, não existe um nome consolidado para a terceira via, não existe um nome que bata ali seus dois dígitos e a gente possa falar, olha, é com esse aqui que a gente vai caminhar. Para mim, existe um bom diálogo hoje entre Mandetta, entre Sérgio Moro, entre Danilo Gentili, que a gente já testou em pesquisa, teve um desempenho considerável, entre João Amoedo, que também tem sido uma voz bastante ativa e tem expressão significativa da última eleição, que pode sair daí uma candidatura de terceira via com a composição desses nomes. Eu descartaria o Ciro Gomes, porque o sujeito que... Vamos pensar pragmaticamente e eleitoralmente, esquecendo as divergências que eu tenho com o Ciro Gomes, ainda assim não seria viável apoiá-lo, porque ele só se elegeria com o eleitorado de esquerda, de centro-esquerda, que é o eleitorado para o qual ele mais acena, principalmente com as suas ideias econômicas. E esse eleitorado já está com o Lula, as lideranças do PSB, do PCdoB, várias... Mas o seu nome de preferência qual é, desses daí? Você falou alguns... Para mim, prefiro não marcar nenhum deles para não incitar brigas internas. O que sair desse diálogo, eu me dou por satisfeito. Entre Sérgio Moro, quais são os outros? João Amoedo, Danilo Gentili, Mandetta... Tá, vamos ficar em quatro, então. Isso. Tchau.